O Papai Noel acaba de chegar aqui em Senador Guilmar. Hoje o Prefeito de São Oswaldo, juntamente com o Papai Noel, vai distribuir mais de sete brinquedos para as comunidades. Como você está compreendado? No dia de Natal surgiu no céu gentil estrela E os pastores de Belém, um canto ouvirão vela Osana, osana, osana ao Senhor A luz da estrela conduziu os povos corrente Ao pequenino rei dos reis de Deus real presente Osana, osana, osana ao Senhor A bela história do Natal não perde